Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo que foi gravado especialmente pela nossa equipe de psicólogos para que você que nunca teve uma experiência com meditação, tenha a sua primeira experiência com meditação. Meditação não é nada muito complicado de fazer, não tem como você fazer do jeito errado e o resultado de meditar por alguns minutos pode já ser suficiente para mudar completamente o seu dia depois dessa experiência. Para fazer o exercício desse vídeo você não precisa ter nenhum material e nem precisa ter nenhuma experiência prévia de meditação. Basta que você escute a minha voz e vá fazendo as instruções conforme eu vou falando, beleza? A primeira coisa que eu quero pedir para que você faça é que você sente com as duas pernas retas e as costas encostadas no apoio da sua cadeira ou poltrona. E se você quiser também, em outra opção, você poderia fazer esse exercício também deitado. No geral, eu prefiro fazer ele com as duas pernas bem firmes no chão, as costas apoiadas no apoio, as duas mãos você pode colocar sobre as suas coxas com a palma da mão viradas para baixo e você pode ficar numa postura reta, mas não rígida. O objetivo da meditação não é que você relaxe, mas que você fique mais presente e concentrado aqui e agora. É normal que você possa se sentir relaxado depois, mas o objetivo da meditação é mais que você esteja presente aqui e agora. Muito bem. Conforme você assume essa postura, com os dois pés bem firmes no chão, as costas recostadas, mas não totalmente largadas, as duas mãos sobre as coxas, você pode, aos poucos, deixar os seus olhos fecharem ou deixar os seus olhos entreabertos também, como você ficar mais confortável. Eu quero que você comece a reparar no ritmo da sua respiração. Comece a observar, sem modificar nada no jeito como você está respirando, só observar como está a sua respiração agora. Ela pode estar mais ofegante ou mais profunda, ela pode estar mais silenciosa ou mais barulhenta, só observa como a sua respiração está agora. Aproveitando, quando você respira, percebe, repara nas sensações físicas que você tem quando você respira. Você percebe que os seus ombros levantam um pouquinho quando o ar entra e abaixam quando o ar sai? Você percebe, talvez, que o seu peito mexe, se expande e contrai? E a sua barriga também parece que aumenta e diminui? Como se você estivesse respirando pela primeira vez. Observa todos os detalhes. Como se você fosse um cientista da respiração. Você está muito curioso para descobrir as sensações de respirar. Sem modificar nada sobre a sua respiração, tira alguns segundos agora para observar ela, do jeito que ela está. É muito normal durante esse exercício que alguns pensamentos apareçam. Alguns pensamentos sobre o seu dia, sobre o que você tem para fazer. E também outros pensamentos sobre não estar fazendo isso direito, ou não estar sentindo o efeito, ou estar achando ruim. Esses pensamentos são muito normais. Quando qualquer pensamento aparecer e distrair você da respiração, tudo bem, aceita que isso aconteceu e gentilmente traz de volta a sua atenção para as sensações de respirar. Se for mais fácil para você, você pode escolher um dos lugares do corpo em que você está sentindo com mais intensidade a sua respiração. Pode ser que você sinta ela mais forte no nariz, que a temperatura do ar fica mais fria quando você puxa o ar e mais quente quando ele sai. Você pode se sentir mais forte na barriga, no peito, nos ombros. Escolhe um desses lugares para como que dá um foco laser da sua atenção. Presta uma atenção especial nas sensações físicas de respirar naquele lugar. Por alguns segundos. E se aparecer algum pensamento tentando distrair você, tudo bem. Reconhece que ele está ali e gentilmente volta a sua atenção para a respiração. Agora eu quero pedir para você respirar bem fundo três vezes pelo nariz e soltar bem devagar pela boca. Vamos fazer junto? Inspira. Solta bem devagar pela boca. Inspira. Solta bem devagar pela boca. Uma última vez agora. Inspira. Solta bem devagar pela boca. E você pode, aos poucos, abrir os seus olhos completamente. Mexer um pouquinho as suas mãos, os seus pés. E esse momento é muito especial. Observa como você está se sentindo depois da sua primeira meditação. Algumas pessoas podem estar se sentindo mais calmas. Outras, até mais ansiosas porque elas perceberam o quanto elas já estavam ansiosas. De qualquer forma, o objetivo da meditação é que a gente fique mais presente no aqui e no agora. Para perceber com mais clareza o que a gente está sentindo aqui e agora. e percebendo com clareza saber o que fazer a partir daqui. Parabéns por ter tirado esses minutos de autocuidado para você mesmo e volte sempre. Deixe o seu like no vídeo e se inscreva para receber mais conteúdos de saúde mental. e se inscreva no canal. E se inscreva no canal. Obrigado.